Chateau Alpes Atibaia Aqui você encontra glamour, qualidade e produtos de alto nível para cuidar de você Profissionais de excelência e equipamentos de última geração Cada ambiente foi criado para sentir-se especial e única E todo esse charme ao seu alcance e de suas convidadas Venha nos conhecer e agendar o seu dia de beleza Chateau Alpes Atibaia e você, fazendo sonhos acontecerem No balcão dos bares, nos restaurantes, nas lanchonetes Ele está sempre lá, bem pertinho Mas em Atibaia, deixar o sal assim em cima da mesa pode ser legal A nova lei está dando o que falar na cidade Ela prevê que os sachês e os saleiros não fiquem mais nos balcões e nas mesas O cliente que quiser deverá pedir ao garçom e o estabelecimento que não cumprir poderá pagar uma multa O projeto é de autoria do vereador José Carlos Machado do PSL Por meio de nota, o gabinete informou que a iniciativa tem por objetivo reduzir o consumo excessivo de sal Disse ainda que o projeto de lei foi baseado em estatísticas e planos do Ministério da Saúde A ideia que pretende desestimular o consumo do sal não agradou muita gente Eu acredito que não tem muito a ver Porque eu acho que a não sabe o que é bom para si Eu mesmo eu coloco sal na comida Às vezes a comida está sem sal e eu coloco sal Eu acho que a não sabe o que é bom para você mesmo E não teria necessidade de uma lei para isso Agora se vai ter sal ou não numa mesa A pessoa, acho que todo mundo é adulto As pessoas que tem que ter o livre-arbítrio de falar Eu vou colocar mais sal na minha comida ou não Todo dia vejo inclusive o saleiro na mesa Eu não coloco porque eu tenho consciência de que o sal faz mal para a minha saúde E eu acho que isso já existe em outros meios de comunicação Que já mostram isso para as pessoas Que o sal faz mal Então eu acho desnecessário O sal é sim importante para o organismo Mas deve obedecer alguns limites Segundo pesquisas, o brasileiro ingere em média 12 gramas por dia Ou seja, duas vezes mais do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde Outro dado divulgado pelo portal de notícias da UOL Aponta doenças ligadas à hipertensão Como as principais causas de morte no mundo Superando os acidentes e até o HIV A proposta da Câmara será avaliada pelo Poder Executivo Mas com o sal na mesa ou não É bom saber que o segredo é achar a pitada certa Chateau Alpes Atibaia Aqui você encontra glamour, qualidade e produtos de alto nível para cuidar de você Profissionais de excelência e equipamentos de última geração Cada ambiente foi criado para sentir-se especial e única E todo esse charme ao seu alcance e de suas convidadas Venha nos conhecer e agendar o seu dia de beleza Chateau Alpes Atibaia e você Fazendo sonhos acontecerem E aí Acesse o nosso site Daqui E aí E aí E aí E aí